Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos Amém. 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 Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Apesar de mim sem direção, se sentindo tão sozinho E o desejo fazer quando o diálogo entra o peito Por ter vivo e para o momento E o desejo é a mesma coisa e o momento que eu sou Hoje o desejo é o mesmo Apesar de mim sem direção, se sentindo tão sozinho E o desejo é o mesmo Apesar de mim sem direção, se sentindo tão sozinho Apesar de mim sem direção, se sentindo tão sozinho O que ele é o desejo, amanhã vamos para de o asar Foi a vida, o que ele foi separado pra viver Se ele é o que ele foi, ele era o que ele fez Ele foi, a vida, esse arco de madeira A vitória e paz do seu E não faz com Deus E não faz com Deus E não faz com Deus Vai sair água da rocha Ou esse Deus não há que encontrar Só por um só ser E não faz com Deus 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 Ele é meu terceiro abençoado, Ele cria a morte em Deus, remove a decisão. Eu sou isso que Deus te ataca, adorai, adoro sobre Ele. Mas a morte briga a vida, já tudo tem uma saída, mas é Deus do céu. Eu sou isso que Deus te ataca, adorai, 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 adorai.